A gente tá pensando demais, assim, ruminando demais, ansioso demais. O que você percebe nos teus alunos? Quais são essas principais queixas que a galera chega? Obviamente vão chegar com queixas de dor e tudo mais, mas e da mente? O que a galera mais te chora? É, eu acho que a ansiedade, ela é brutal. As dores físicas geradas por padrões de ansiedade são bem relevantes. Isso é real mesmo, cara. É bem real. É possível gerar dor física só através de, sei lá, uma ansiedade que na teoria é na mente? Então, mas veja, quando você diz só através de uma emoção, a emoção, ela é talvez a força maior do planeta. É verdade. Então, ao invés de usar o só, pensa, poxa, é uma emoção, né? Elas movem o mundo. Desejo, desejo, movem o planeta. Dor, sofrimento, raiva, angústia, rancor, emoções que vão te levar da tensão muscular para o torcicolo crônico, para aquela crise lombar que trava tudo, até a emoção que hoje está associada a vários tipos de câncer. Então, a gente está falando de uma superforça da natureza. Estar presente, tirar o indivíduo da ansiedade e das ditas emoções aflitivas e trazê-lo para um lugar de equilíbrio é muito importante. A potência curativa disso é muito alta. Eu, pelo menos na minha vida e nas pessoas que eu conheço, a ansiedade acho que é top 1 dos problemas, assim. E veja só, olha que interessante. A gente tem uma estrutura muscular no corpo que é a única estrutura que liga a parte acima do quadril com as pernas. Supostamente é um músculo. Nos meus cursos eu nunca apresento esse tecido como um músculo, porque ele é tão cheio de enervações que ele é quase como se fosse um órgão do sistema nervoso. E muito sabiamente, nas culturas mais antigas, entre os gregos, por exemplo, ele era chamado de um músculo da alma, porque ele, de fato, é o lugar onde as emoções transformam a tua postura. Qual que é a localidade dele? O iliopsoas vem desde dentro das coxas, lá em cima, passa por dentro e por trás da estrutura da pélvica como um todo e aí ele vai fazendo um triângulo que se afunila até o alto da região lombar. Mas ele tem uma área de interligação com o diafragma. Então, postura, respiração e iliopsoas trabalham juntas. Descarga tensional, muda a tua respiração. Quando você fica ansioso, você respira diferente. Quando você se acalma, você solta. E, literalmente, momentos de grande tensão. Você já deve ter ouvido isso lá na tua casa, na tua família. Nossa, tomei um susto, uma coisa no trabalho, uma perda repentina. A pessoa perde as pernas. As pernas desaparecem debaixo dela, caem no chão. Então, é um desenho genial da natureza que materializa estruturalmente emoções. Verdade, né? Então, ou você tem esse... Hoje, na nossa sociedade, esse superpoder de poder se autorregular ou você vai estar sempre à mercê de tudo, de forma negativa. E como a gente perde, principalmente hoje, a capacidade de desligar os números de alunos com remédio... Mas é só uma coisinha. Só uma coisinha já mostra que o teu sistema nervoso está em algum lugar que não está legal. Outra coisa, o excesso de atividade física. Pera, se você tem excesso de atividade física, isso quer dizer que talvez você não durma nada bem. Você dorme exausto, mas isso não quer dizer dormir bem. Ah, é melhor do que ser inativo? É. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque em algum momento a gente vai ter 80 anos. E o mesmo volume vai ser insustentável. Então, eu acho que hoje o mais importante é eu entregar para o meu aluno. Claro que o desenho do método é biomecanicamente e estruturalmente muito eficiente. Mas o que eu quero para o meu aluno é uma hora de presença. Ou seja, eu quero que ele vá na experiência mais intensa possível para que ele não tenha a possibilidade de pensar por uma hora. Eu quero só que ele sinta, 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 sinta. E eu quero uma regulação do sistema nervoso. Então, eu quero sempre, mesmo no início da aula, tirar ele do modo de operação que a gente chama de simpático ou simpático tônico, que é um modo que tem de algo estressado. Ele não é só negativo, mas na vida moderna ele tem se tornado. E passar a operar no que a gente chama de modo parasimpático, que é um modo de regeneração e crescimento, que impacta, inclusive, a tua dinâmica de produção hormonal. Como ocorre essa mudança? O que a gente precisa fazer para mudar esse modo? Primeiro, você precisa não pensar. Aí é que entra a meditação. Aí é que entra o estar presente. E aí o exercício mesmo. Eu faço exercícios com eles. Então, eu coloco eles em momentos de altíssimo potencial de estresse. Estresse o sistema mesmo. Estresse a articulação. Desafio eles intelectualmente a estarem me entendendo. E desafio eles emocionalmente a se posicionarem de maneira positiva diante daquele estressor. No caso, uma posição complexa. E aí ensino eles a rapidamente saírem dessa frequência e entrarem em uma pausa intencional. Como que é essa pausa? Para tudo. Para tudo, deita no chão, fecha o olho, deixa a respiração voltar ao normal, desapega, desapega do esforço, da dificuldade, desapega. Sai, vem para dentro. Então, eu não uso frequentemente palavras como relaxamento. Se eu disser para você, relaxa aí, Lutz. Você vai dizer... Se for só apertar um botão, não é fácil. Então, eu dou para eles o acesso ao botão. Mas eu evito palavras que foram excessivamente usadas ao longo da vida deles. Porque todo mundo diz, você tem que relaxar. Mas ninguém diz, o cara é um executivo de banco. Todo mundo fala para ele, você tem que relaxar. Você tem que desacelerar. Entendeu? Mas ninguém diz como. E aí o cara fica perdido, assim. E vai associando que ele vai relaxar nas férias. Mas aí nas férias ele quer aproveitar. Exato. Entendeu? São poucas viagens que a gente realmente descansa. Exatamente. Esse é o ponto. Então, eu vou criando mecanismos. Porque também não adianta você achar que você vai relaxar ou descansar nas férias. Isso é insustentável. Você tem que ter um equilíbrio que está ali de segunda a sexta. Se ele não estiver com você de segunda a sexta, não é no final de semana que você vai regenerar tudo. Então, eu vou fazer um equilíbrio que está ali de segunda a sexta.